Rodada dupla pela semifinal do campeonato Sub-11. Primeiro jogo no estádio Lindolfo Monteiro. Escolinha do Promorá e Escolinha do Catita. De camisa azul, o Promorá não brinca. Uniel, manda para o fundo da rede. Xulap, Uniel. Promorá, 1 a 0. Abre a porteira. Promorá faz o segundo gol. Xulap, Tailisson. 2 a 0 para o Promorá. Escolinha do Catita tem o oportunista Nicolas. Que só encosta e manda lá para o fundo da rede. Xulap, Nicolas. 2 a 1. Bastou começar o segundo tempo. Tailisson recebe na pequena área. E marca o terceiro gol. Xulap, Tailisson. Segundo gol dele. 3 a 1 para o Promorá. Escolinha do Catita quer jogo. Marca o segundo gol. Veja lá. Xulap, Vinícius. 3 a 2. O jogo é bom. Jogo acirrado, trabalhado, suado. O jogo parece ser do Promorá. Agora foi Marquinhos. Chulap, Garoto, Promorá. 4 a 2. Olha lá. Veja lá. É ampliado. Riquelmo. Amplia. Virou goleada. Chulap, Promorá. 5 a 2. Esse é o placar final. Tchau. Tchau. Boa noite.